Vocês se consideram o melhor top atualmente? O cara gosta de ver o circo pegar fogo, né, velho? Cara, sem ser sincero, acho que não, velho. Não acho que tem muito melhor ainda. Se eu dissesse que sim, acho que eu estaria mentindo. Não me acho o melhor top atualmente, mas... Como posso falar, atualmente não sou, mas tem potencial pra ser o melhor. É isso, acho que é basicamente isso. Se eu não boto fé em mim, quem vai botar, né? O que você achou do novo top do Flamengo? O Wolf? Cara, não achei nada demais. Eu acho que ele joga certinho, tipo, teamfight, lane phase e tal, tipo... Eu acho que ele joga certinho, mas eu não achei nada demais, velho. Melhor top do Brasil atualmente, na sua opinião? Hum, não sei, velho. Que vai muito de estilo de jogo de cada time, velho. Eu ficaria entre, sei lá, velho. Deixa eu pensar. Cara, difícil a pergunta, velho. Vou deixar em branco aí pra tu. O cara que tá no melhor momento dele provavelmente é a FNB, cara. Mas é muito de estilo de jogo, de time, porque eles têm um topside muito forte. Tipo, as solo lanes deles são muito boas. E a bot lane deles, eles sabem... Como posso falar? Não givar o bot deles, mas jogar sem recurso. Então, meio que isso dá uma ajuda pro FNB. Mas não tirando o mérito do FNB, porque eu acredito que ele é muito bom. Mecanicamente, na lane e tal. Mas o estilo de jogo da PRG favorece muito também, sabe? Como tá o revisamento entre o Kame e o Team? Sabe de algo? Eu sei de algo, eu sou do time, velho. Cara, eles tão revisando nos treinos, mas em dia de jogo a gente decidiu por enquanto. Cara, tipo, quem tiver jogando melhor vai entrar em stage, velho. Como a gente tá nesse comecinho ainda de pegar entrosamento com os coreanos e tudo mais, a gente preferiu usar o Team. Pô, não sei se Irelia é bom contra 7, velho. Counter de 7. Cara, o Ornia é counter de 7, velho. Caralho, 7 só tem minhate alta, velho. Que isso? Nossa, ninguém sabe jogar contra 7 ou tipo, o minhate dele tá absurdo assim? Acho que ninguém sabe jogar contra 7, velho. O time acaba com 7? Como assim, velho? Ah, o Rumble deve ser de boa. Vamos ver. Tudo bate em 7. Mano, é pra falar a real, velho. Quase não jogo contra 7, velho. Então não tenho a menor ideia do que o champion deve ser bom contra. O champion favorito, NAR, velho. Gnarr. Yang, tem alguma dica pra você sair bem no topo? Controle de wave, saber jogar 1v1, coisa do tipo. Yang, você acha que esse ano o CBLOW vai ser melhor? Acredito que sim. Eu acho que os times, em geral, tão bem mais fortes. Tem um ou outro, assim, que tá um pouco abaixo do esperado. Mas como é o comecinho ainda, o pessoal ainda tá pegando entrosamento e tal. Pegando o jeito de jogar. Tá contra o Ael. Ah, ele é o Ael. Dalia. Como vocês fazem pra aprender matchups contra 7 tão rápido? Eu não aprendi ainda não, velho. Vou aprender agora, pelo visto. Nossa, o lance atravessou o cara. Ah, what? Tchau, tchau. 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 Tchau. Oxi. Ai. Cori. Caralho, essa porra dá muito dor. Ah, desgraça o Champion. Caralho, viado. Oi. Caralho, esse tipo chato, velho. Por que que essa porra é sensível da puta? Desgraça de carinho no vento. Caralho, essa porra dá muito dano, velho. Sua flecha também. Mano, agora ferrou. Porque eu não tenho flecha, ele me mata com certeza. Caralho. Dale isso porra. Caralho. Caralho. Olha o tamanho desse child, velho. Hã? É só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.